Oi gente, tudo bom? Ai Vanessa, você na cozinha Vai começar mais um Cozinha e Fala! Tcharam! Hoje é o seguinte, gente Cozinha e Fala, é sempre a mesma coisa que a gente faz aqui Vou fazer feijão Porque agora eu aprendi que não é pra temperar o feijão antes ali Então eu só vou pôr o feijão mesmo aqui na panela Vou pôr o feijão e aí depois quando estiver pronto que eu vou temperar Tem uma bagunça ali porque eu não arrumei Porque se eu fosse arrumar eu não ia gravar o vídeo Então ignora a bagunça que tá ali Porque eu vou fazer o feijão primeiro pra me poupar o tempo Tá? Então eu vou fazer o feijão E... Deixa eu ver, depois eu tempero Então eu tenho o alho orgânico, né? Que eu já mostrei pra vocês Vou fazer o feijão, tenho aquele frango É sempre a mesma coisa, não muda nada, tá? Mas a gente vai conversar Vamos conversar hoje Vamos conversar Então deixa eu preparar o feijão ali Vou lavar, né? O feijão, calma Muita calma, dona Vanessa Pegar uma panela, os cachorros, o Nes Gente, vocês querem ver o Nes? Vocês sempre perguntam se eu consigo pegar ele Porque ele foze igual o ratinho Pip! Ele é bom de fugir Vem, chuquinho Ai, chuquinho da mamãe Não, fala oi Fala oi, gente Oi, gente linda Oi, gente linda Dá vontade de esmagar? Esse menino Eu tenho medo, mamãe E, gente, ele é um amor Mas ele ainda tem um pouco de medo E a Luna tá aqui embaixo Vendo o que eu tô fazendo Vai Pronto, tô te devolvendo Tô te devolvendo Ela protege ele, gente Vocês não sabem Ó, vou pegar isso aqui Jogar todo o feijão Com aquela vontade Ai, a lástima Voltamos Com a lástima Lava, né? Lava bem Pra tirar sujeira Cedrinhas Sei lá Vou lavar Vou jogar ali na panela Aquela panela lá Que vocês já sabem Que eu uso Hã? Pronto Ó Escorrendo bem a água Escorre bem a água Vou jogar lá na panela E aí eu só vou pôr a água Vou deixar cozinhar Enquanto eu faço o tempero Ali do lado, tá? Então o que a gente faz? Pus todo o feijão lavado Não fiquei escolhendo, não Pedrinha, essas coisas, não Se tiver pedrinha Depois na hora você come Você tira Quebra o dente Fala pra laver, Mané Aqui tem uns feijões estranhos Tem pedrinha não, tá amor? Feijão daqui vem sem pedrinha Ó Comprei no Indyx Que é mais barato Tá? Então é o que a gente faz A gente joga a água Eu não sei porquê Mas eu acho que tô esquecendo alguma coisa Eu vou pôr sal O sal eu vou pôr Eu abstraí Não vou usar esse sal rosa Porque eu tô achando que esse sal rosa Ele não é rosa nada Que você tem que comprar um específico sal rosa Que não é bem esse Então eu vou colocar o sal branco mesmo Esse daqui Esse sal branco Só pôs um pouco, só Caiu muito E aí o resto eu tempero depois, né? Porque eu percebi mesmo Que a gente gasta todo tempero ali E o feijão não tava ficando temperado Hein? Lástima Vou pôr aqui, ó Deixa eu falar pra vocês Vocês me deixaram umas mensagens no Instagram Pedindo pra eu responder umas coisas Tem gente que quer saber Quanto é que ganha Uma faxineira aqui em Pensacola, né? Pra fazer limpeza Depende muito do tamanho da casa, gente Mas quando a pessoa vem fazer limpeza Elas cobram mais ou menos 100, 150 dólares a diária E elas ficam na sua casa tipo 4 horas, assim Normalmente é o tempo que gasta Que as pessoas ficam na casa São 4 horas de limpeza E elas fazem normalmente 3 casas por dia Ou 2 casas por dia Dependendo Então vai depender muito Olha, pus Uma quantidade de água Eu acho que tá bom Eu não sei Porque se fica muito aguado também É melhor você pôr mais água depois do que menos, né? É melhor você pôr mais água depois que tá pronto Ai, espirrou água pra tudo lá Lástima É melhor você pôr mais água depois que tá pronto do que antes Entendeu? Deixa eu acender a luz aqui pra ficar mais iluminada Ó Então pronto Agora a gente põe Se você ainda não... Nunca assist... Gente, você nunca assistiu esse vídeo de Cozinha e Fala? Ó Essa panela eu comprei lá no Black Friday Eu mostrei pra vocês Aquele dia que eu comprei ela O Rodrigo amou na sua panela Porque o Rodrigo é meio viciado em feijão, né? Daí então ele tá dourando Porque ele sozinho pode fazer o feijão natural Aí você põe na tomada Aí só vou cozinhar o feijão Enquanto isso eu vou fazendo o tempero do feijão, tá? Aí a gente aperta aqui só feijão Cadê feijão? Bins Pronto Aí deixa ela aí Porque vai demorar Porque é 35 minutos demora pra cozinhar o feijão Só que até esquentar Demora, entendeu? Então eu vou fazer o feijão Vou fazer o tempero do feijão agora Vou pôr o... Normalmente o que eu tenho feito Eu tenho picado esse alho Todo ele no processador Aquele processador que vocês já conhecem Eu pico todo o alho no processador E congelo Que nem vocês falaram pra congelar Já congelava antes, né? Na verdade Eu congelo E aí eu vou pôr um azeite Um alho E vou pôr mais uma folha de louro Gente, eu tenho que pôr a folha de louro ali dentro Que eu esqueci Ai, gente Como é que pode? Pera Deixa eu ver se eu consigo parar Stop! Dona Sempre tem que ter Aquele erro Quando eu falo pra vocês Que eu sou uma lástima na cozinha Vocês não acreditam Porque eu fico falando de vocês Eu esqueço as coisas que eu tenho que fazer Vou pegar a folha de louro E vou cozinhar o feijão Com a folha de louro Porque senão não dá certo Tá? Será que acabou minha folha de louro? Eu lembro que eu tinha As folhas de louro aqui Achei Aqui, ó Aqui, achei Tá vazio Rodrigo Rodrigo põe as coisas de volta vazia Hein, gente? Ah, assim não tem condição, não? Hein? Dá pra alguém vir organizar isso aqui? Ó Eu vou colocar Tá bom, vai Eu tenho Elas Eu tenho Uma outra tipo de folha de louro Basil leaves Eu vou pôr essa aqui Não é a folha inteira Mas ela é picadinha Vou jogar aqui Vou jogar bastante Pra fazer o efeito, né? Porque é o único jeito que tem Tá? E aí depois eu tempero de novo Então pronto Agora eu vou fechar a panela E fazer o alho e tal Pra deixar o feijão pronto E aí eu converso com vocês Respondendo as coisas que vocês querem saber Tá bom? Ó Já piquei o alho Tá? Coloquei no processador mesmo Aqui ele tá todo picado Já fiz um arroz ali E a máquina do feijão E a máquina do feijão começou a funcionar Agora então Eu vou fazer o molho do feijão Né? O tempero Eu vou fazer o tempero aqui nessa panela Porque na verdade eu não sei direito Pra variar eu não sei direito Eu não sei direito a quantidade de tempero E aí eu jogo ali E aí eu jogo ali depois Naquela Eu vou Bom, o que eu vou fazer é o seguinte Eu vou fricar um pouco do alho no azeite E vou pôr um pouco de sal E eu vou pôr também Uns outros trecos que tem aqui Quer ver? Ah, esse daqui ó Que eu gosto Esse negocinho aqui Vou pôr esse negocinho Porque o natural mesmo, gente É Então eu não congelei e estragou Porque eu esqueci Eu congelei o errado, na verdade Ah, é uma lástima Olha Eu não sei como que o Rodrigo tá aqui ainda A sorte é que ele cozinha, viu? Bom Deixa eu pôr essa panela um pouco mais pra cá Porque o bafo tá ainda aqui embaixo Uita É Vai um bafo Aí vai queimar a madeira Daí pega fogo na cozinha Tá? Um pouco mais pra frente Vamos lá Cai não, fi Vou Gente Vou ligar aqui, então Deixa eu pegar meu celular Tem uma outra coisa que eu preciso Responder pra você Você Alguém me perguntou, né? Vou dizer quem foi que me perguntou Porque eu pedi lá no meu Instagram Meu Instagram é Dona Consumista Se você não me segue ainda Segue lá, gente Me segue Se inscreve aqui no canal Aquelas coisas todas que vocês já sabem Alguém me perguntou Que eu vou dizer o nome da pessoa Enquanto isso vamos fazer, né? É cozinha e fala Não é só fala Né? No caso Tá? Então Aí a gente vai pôr um pouco Do alho aqui Vocês reclamaram da outra vez Que eu fiz o feijão Que eu pus muito alho? Gente, eu gosto de alho, né? Cada um tem um gosto Então eu vou pôr o alho assim A perder de vista Certo? Não muito também não Dessa vez Tá? Porque da outra vez Eu pus um monte de alho E não ficou gosto nenhum Porque eu fiz errado, né? Pra variar Então pronto Pus um pouco de alho Daí eu já vou almoçar Esse frango aqui Aquele frango lá Que vocês já sabem Aí eu usei uma dica De uma de vocês Tirei todos os frangos da caixa E coloquei eles todos separados ali Todos jogados Ali no freezer Ó Obrigada pela dica, tá? Podem deixar mais dicas aqui nos comentários Porque eu leio todos os comentários É dicas Entendeu? É dicas São dicas, tá? Por favor Enfim Vamos lá Pega aqui Pegar esse azeite Vou colocar na panela Já vou mostrar pra vocês Porque tem gente que quer ver Como é que fica as coisas Dentro da panela, né? Precisava instalar uma câmera aqui embaixo Ó Tá? O azeite Com o alho Dá pra ver? Dá Tá? Deixa eu pôr aqui mais pra cá O azeite com alho Pus bastante azeite Alho E aí agora Deixa aí um pouco Que ele vai fritar E eu vou jogar O negócio tá pronto Aí quando o feijão ficar pronto Eu jogo o feijão O molho ali dentro Me perguntaram se A Mariana Cardoso 2723 Me perguntou se sabe Quando que eu vou pro Brasil Olha, eu não tenho ideia Quando eu vou pro Brasil Agora eu não tenho nada planejado Mas a gente sabe que As coisas mudam na vida Assim, de uma hora pra outra, né? E a minha mãe Tá morando no Arizona Como vocês sabem Ela deve vir pra cá Me visitar Eu acho que No final do ano Ela fez essa pergunta também Tá? Então Eu já respondi A da Nandinha Que ela perguntou Quanto é que ganhava Uma diarista Aqui em Pensacola Né? E daí Deixa eu ver O que mais? Já mostrei o Ness também Pra Beatriz Petian Que foi quem pediu Perguntou sobre o Ness E vamos mexendo Ness não queima Tá? Aí o Danilo O Danilo Alves Veste Ele tá sempre aqui Beijo Danilo Ele sempre comenta Ele assiste todos os vídeos Ele curte tudo Ele compartilha tudo Muito, muito obrigada Siga um exemplo dele, gente Curte tudo Compartilha tudo Divide tudo, tá? Ó Oi Vanessa Olha eu aqui outra vez Seria legal você comentar O seu ponto de vista Sobre as mudanças Sobre as leis de imigração E a sua perspectiva Sobre a vida Fora do seu país Nesse novo momento Que estamos vivendo Sei que é um assunto polêmico Mas ficaria feliz Com a sua opinião Gente É o seguinte É Como tudo Tá? Como as pessoas Muita gente Tava com Muita gente Falando da política aqui Né? Do Trump Tá aqui E tal Ele tá Até por enquanto Até agora Ele tá indo bem Tá? Pra dar um Um update pra vocês Pelas coisas que eu tenho lido Pelas coisas que o Rodrigo Tem me falado E assim O mais importante É que O que eu Na verdade O que eu tenho percebido Mesmo baseado no que o Dória Tá fazendo lá em São Paulo Né? Tem gente Tem muita gente que é contra É complicado falar de política Mas eu acho que Eu posso expressar uma opinião Assim que É o que todo mundo Vê por aí É Ele O que eu percebi É que Quando as pessoas Né? No caso Os candidatos Ou os políticos Ou as pessoas Que se elegem Elas já têm Um pouco de dinheiro Elas já são Abonadas Elas conseguem Enxergar A situação De uma outra forma Elas vêm mesmo Na verdade Pra tentar resolver As coisas E não pra tentar sugar Eu não sei se ficou claro Porque elas não precisam Daquele dinheiro político No caso Pra tentar resolver A vida delas Elas estão lá mesmo Pra resolver a vida do povo Se é que vocês me entendem É isso que eu Mais ou menos Tô Sacando Assim Vendo Os comentários E as coisas Que as pessoas Estão dizendo Quem é ilegal Num país Obviamente Se você Qualquer Em qualquer coisa Que você faz Tudo que você faz Que não é legal Que tá ilegalizado Né? Que não é legal É óbvio Que Você Na verdade Você não está Na lei Então Eu acho Que os direitos Devem ser diferentes No caso Eu não tô Eu não tô Mais uma vez Eu falei Eu não acho Que ele vai pôr todo mundo Em uma caçamba E deportar todo mundo Eu já falei Isso Não é assim Gente Só que se você Tá num país Diferente do seu Né? Que você não Não tem a permissão Pra estar lá O mínimo Que você tem que fazer É andar dentro da lei Se você vem Pra causar desordem É obviamente Que não interessa Você aqui Não interessa Ter você aqui Então eu acho Que já que você Resolveu morar Ilegalmente Num país Então haja Conforme a lei Já que você Já está Contra a lei Você entendeu Fora da lei Digamos assim Mas eu acho Que vai da visão De cada um Cada um tem Uma oportunidade Diferente na vida Teve uma oportunidade De fazer coisas Diferentes na vida É complicado Falar sobre política Mas ao mesmo tempo Eu acho que a gente Precisa De repente Expor a nossa opinião Porque a gente Não pode se alienar Diante de tudo Que tá acontecendo Eu acho que Gente que não Que É Fica em cima do muro Em relação a todas as coisas É Eu não consigo confiar Muito em gente Que não se expressa Em relação As coisas Que pensa Entendeu Fica só vivendo Naquele seu mudinho Fazendo aquelas coisas Porque Vai queimar Gente Fico falando Que vocês Vai queimar o alho Ó Quase queimou o alho Vou tirar o alho Daqui Tava queimando o alho Que eu fiquei tão empolgada De falar Não vou mais falar De política não Falar política Queimar minha comida Ó Pronto Já tá pronto Uh Eu acho que as pessoas Que ficam alienadas Só fazendo Uma Coisas E não expressam Opinião nenhuma Eu não sei até que ponto A gente pode confiar nelas Né Então É complicado Também você expressar Uma opinião Você com certeza Alguém não vai estar Ao seu favor Vai Vai divergir Da sua opinião Então É complicado Mas é isso que vocês Estão É isso que mais ou menos Eu penso em relação Tá Ó Então tá aqui Pronto Quase queimado Quase não Tá totalmente queimado Presta atenção Queimei o alho Tá Obrigada Danilo que me fez Uma pergunta complicada Que aí eu vou queimar Queimar o alho No caso Hein Falar de política Queima alho Ó Pronto Tá pronto O feijão tá fazendo E aí eu vou misturar O feijão no alho E é isso Gente Que aconteceu hoje No Cozinha e Fala Eu vim pra cozinha Pra fazer o feijão mesmo Aproveitei pra responder vocês Fiz um arroz ali Que já tá pronto Mas arroz não tem segredo Né E vou fazer aquele frango lá Que vocês já conhecem E esse foi o Cozinha e Fala Responde as perguntas Querem deixar mais perguntas Deixem as perguntas De vocês aqui nesse vídeo Que eu respondo no próximo Cozinha e Fala Pra vocês Tá Não se esquece de compartilhar E curtir o vídeo Que eu fiz pra você Do jeito que você gosta Eu fiz este vídeo Tá bom A gente se vê no próximo Um beijo Tchau